Vai para a ideia de baú Ok Olá meninas, olá meninos, olá internet Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim Hoje eu vim falar com vocês sobre o meu curso de repórter em TV Meu curso, quem vê pensa que eu sou professora Eu falei no vídeo sobre o primeiro semestre que eu fiz um curso sobre repórter em TV Módulo 1, agora, nesse exato momento Não nesse exato momento, porque nesse exato momento estou gravando vídeo Eu estou cruzando o módulo 2 Já fizemos uma gravação do módulo 2 Agora a gente vai fazer outra semana que vem E é uma dica sensacional esse curso Assim, é o curso de repórter em TV Oficina de mídias Oficina de mídias Bem isso mesmo Eu acho que eu vou ser breve nesse vídeo ou não Porque sempre que eu quero ser breve eu falo muito Então vamos lá O que é um curso de repórter em TV? É um curso que você aprende Como falar em frente à câmera Como segurar o microfone da maneira correta Como é o seu jeito que você tem que falar Se você tem que falar duro Igual um dore de paus Se você tem que ficar tipo Igual eu fico nos vídeos O que, lógico que não Você não vai ficar assim Na televisão Migas Né? Mas é isso Basicamente isso que você aprende Você aprende a fazer texto Que é também sensacional Pra mim foi sensacional Aprender a fazer texto pra televisão Porque eu já fiz um vídeo aqui embaixo Falando Que eu escrevo Faço alguns textos Colaborando pro jornal da minha cidade Que é Getulino E eu tenho essa mania de escrever Eu escrevo mais formal Teve um dia que a gente foi gravar No curso de repórter em TV O Arnaldo Que eu vou falar mais pra frente Que é o mentor Professor Não sei que palavra dá pra ele Orientador Não sei como chamá-lo Porque ele diz que ele não é nosso professor É nosso colega de profissão então No caso Ele disse que eu escrevia formal demais Pra TV Porque o caso Usava umas palavras bonitas Meu texto assim Ele é muito formal Então eu tinha que desformalizar ele Porque tem que ser uma coisa Mais acessível na televisão Então pra mim Foi maravilhoso Né? Outra coisa Já viraram pra mim Falar assim Na faculdade Alunos de jornalismo Mas por que que você faz Um curso de repórter em TV Sendo que você A gente tem Num semestre Não sei qual semestre agora Se a gente tem aula de TV É a mesma coisa que eu falei No vídeo Sobre o primeiro semestre Da dica que eu dei Fabulosa também Não adianta ficar só na faculdade No que a faculdade te dá Você tem que ir atrás de coisas novas Você tem que ir atrás de inovar Você tem que ir atrás de cursos Quanto mais curso melhor Entendeu? Não é você tá assim Ah, fiz a faculdade Acabou Tá maravilhoso Já sei tudo que eu tenho que saber Não é assim É que nem Tipo Ah, professor passou Tá ótimo Não vou ler nenhum livro Sobre o assunto Não é assim que funciona Então por isso que eu fiz Um curso de repórter em TV Um curso de repórter em TV Nesse curso Eu descobri o curso Porque uma veterana Provavelmente deve ter sido a Lichice Que faz curso comigo Também o curso de repórter em TV Compartilhou nos grupos do Facebook Que tinha vaga ainda Eu falei Na hora que eu vi aquilo Eu sei que todo vídeo Eu falo que bofoco É impresso Na internet Mas na hora que eu vi aquilo Era tipo Ano passado ainda 2014 Não tinha Não tinha nem entrado na faculdade Não tinha conseguido ninguém Eu virei pra mim E falei tipo Meu Deus do céu Eu preciso fazer esse curso Preciso fazer esse curso Aí eu entrei no site do curso Entrei no Facebook Do moço Do moço Do Arnaldo Procurei tudo Procurei vídeos Vídeos de depoimentos De pessoas falando Foi uma coisa assim Maravilhosa Eu falei pra minha mãe Que eu queria fazer Ela falou que tudo bem Falei com meu pai também Vi que era maravilhoso O curso Conforme eu tava vendo Nos depoimentos E isso E Inscrevi Deu tudo certo Cheguei no curso A gente recebeu Uma postilinha E eu levei um caderno Pra mim Pra fazer anotações Porque eu sou louca Das anotações Adoro fazer anotação E no curso A gente foi Descobrindo Como fazer texto Como fazer off Como fazer passagem Como fazer Matéria Essas coisas assim A gente gravou externa A gente gravou no shopping A gente recebeu um certificado No final do curso Eu aprendi muito Foi uma experiência Super válida Eu já tenho experiência De falar com a câmera Porque eu tô falando aqui Enquanto eu falo com vocês Mas eu não conseguia Gravar com ninguém Olhando pra mim Eu morria de vergonha E a gente teve um gravar No shopping Eles gravaram também Numa avenida Mas eu não pude participar Porque eu não estava Embora no dia Mas assim Todas as que eu participei Foram maravilhosas Eu aprendi bastante Assim Foi uma experiência Assim Muito boa Eu super recomendo o curso É Que agora tem inscrição aberta Se não me engano Pro módulo 1 Não sei Quando se encerram As inscrições Mas assim Eu super recomendo Vocês fazerem o curso Assim Quem é de Bauru Falando um pouco Sobre o curso O curso Ele é administrado Pelo Arnaldo Ferraz O Arnaldo O curso também É realizado No Mato Grosso Do Sul Mato Grosso do Sul Goiânia E São Paulo É o Capital É O Arnaldo Que é quem Ministra o curso Ele tem apenas 27 anos de carreira Não tem nem isso de vida Ele tem 27 anos de carreira Assim E um currículo maravilhoso Ele começou Trabalhando no JC Que é o Jornal da Cidade Aqui impresso De Bauru Depois ele trabalhou Na Na Rádio Auri Verde Na Editora Ele foi também Assessor de imprensa Da Câmara Da Câmara Municipal Aqui de Bauru Eu tô com a minha colinha Aqui, viu gente Como sempre É Ele trabalhou na Globo Na Globo News Atualmente ele é Chefe de Jornalismo Da TV Record Aqui de Bauru É Então Ele sabe O que ele tá fazendo Ele é muito bom No que ele faz Ele sabe O que ele tá fazendo Ele sabe transmitir Aquilo No dia da entrega Opa No dia da entrega Dos certificados Minha mãe tava aqui Foi maravilhoso Também Foi emocionante Tipo Que lindo O meu certificado Do curso De Bauru TV Agora eu tô fazendo Módulo 2 Foi lindo Eu amei o curso Assim Pra alguém que se interessar Ou Quiser levar o curso Pra cidade de vocês Aquelas que já tá Já tá inventando coisa Que quiser participar Ou tiver interesse Eu vou deixar Todos os contatos Certinho do Arnaldo Aqui na caixa De descrição Do vídeo Assim como Os outros vídeos É Que eu fiz Falando Sobre o meu curso Que é Jornalismo E esse é um curso Extracurricular Correto? Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Entendido Tudo que eu Que eu falei E é isso Não deixem de compartilhar Pra quem vocês sabem Que vai gostar Desse tipo de conteúdo Pra quem quer fazer Jornalismo Que você conhece E é isso Não se esqueça De se inscrever no canal Se essa é a primeira vez Que você tá entrando aqui E de deixar o seu Lindo e belo gostei Tá? Seu joinha Pra me ajudar a divulgar E pra eu continuar fazendo Isso Que eu adoro tanto Tá? Até o próximo vídeo Dois beijos Música 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 Música